Salve pessoal do canal da Pagia Somos F1, resolvi voltar com a minha série que conta a história de todos os pilotos que morreram dirigindo o carro de Fórmula 1 ou que estavam envolvidos com a Fórmula 1. E hoje eu venho contar a breve história de Charles de Tornaco. Charles nasceu na cidade de Fórmula 1 no dia 7 de junho de 1927 e faleceu na cidade de Modena, Itália, no dia 18 de setembro de 1953. Ele teve poucas participações na Fórmula 1, GP da Bélgica de 1952 e 1953 e os GPs da Holanda e da Itália de 1952. Charles era filho do Barão de Tornaco. Como eu disse, ele morreu em um acidente durante testes com uma Ferrari 500 F2 na cidade de Modena. Então, durante esses testes, o piloto capotou o carro e sofreu ferimentos graves na cabeça e no pescoço. Como não tinha instalações médicas próximas, eles precisaram colocar ele em um carro até chegar no hospital, mas infelizmente ele faleceu no caminho do hospital dentro do carro. Em sua curta passagem pela Fórmula 1, o melhor resultado de classificação de Tornaco foi em 13º lugar e a sua melhor chegada em corrida foi em 7º lugar. Tc, pessoal, essa é mais uma história de um piloto que faleceu envolvido com a Fórmula 1. Charles de Tornaco faleceu aos 26 anos apenas. Em breve eu trago outras histórias dessa para vocês. E faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal e continue acompanhando o canal e também a página Somos F1. Tchau! 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 Tchau!